As luzes estão piscando E eu tenho tanto amor pra dar Estamos impacientes, mas eu quero esperar Porque eu quero dançar com você uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Porque eu quero dançar com você uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Seu amigo e a minha amiga estão dançando sem parar Só pensam em divertir-se, sorrir e cantar Mas eu estou apaixonada e sei você também estar Estamos impacientes, mas eu quero esperar Porque eu quero dançar com você uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Porque eu quero dançar com você uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Eu quero dançar com você uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Porque eu quero dançar com você uma música lenta Porque eu quero dançar com você uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença Porque eu quero dançar com você uma música lenta Abraçar o seu corpo e sentir só a sua presença